Um dia de festa para mais de 90 alunos portugueses e espanhóis, com idades entre os 3 e os 16 anos, que se juntaram na escola básica de Miranda do Douro, vindos de Vinhais e de Miranda, do lado português, e de Morales de Elvino Zamora, do lado espanhol. Para o diretor-geral deste programa, José Luís Pascoal, esta é uma prova de que, apesar das dificuldades, há oportunidades neste território transfronteiriço. O Al-Qaeda de Morales de Elvino e vice-presidente da Deputação Provincial de Zamora, José Maria Bárrios, recorda o tempo em que era criança e a fronteira não permitia que as pessoas dos dois lados convivessem. É bom que comecei já a conhecer-se, porque como eu disse na minha breve intervenção, nós não tivemos essa oportunidade. Nós temos aqui uma fronteira que se passava daquela maneira e quase por não fazer o trâmite não vinha, e então não nos conhecíamos, nem sequer físicamente, salvo algumas pessoas. Isto o que facilita é que se desde criança começam a conhecer e conviven juntos e falam o mesmo idioma ou distintos, mas que se entendam bem. Para as crianças que vieram de Espanha, a grande dificuldade continua a ser a língua. Já as portuguesas mostram mais facilidade em entender os pequenos espanhóis e aproveitam para aperfeiçoar um pouco mais a língua dos nossos vizinhos. Estamos nos divertidos. E achas que isto é bom? É trazer cá os espanhóis, os portugueses, ou dá a gente junta? É, estar junto dos espanhóis é bom. Porquê? Porque assim também podemos aprender espanhol. No fim foi apresentada uma peça de teatro em mirandês pelos alunos da Escola EB1 de Miranda de Douro. O próximo encontro está marcado para o dia 9 de Abril, mas aí serão os portugueses a ir ao outro lado, a Morales de Elvino.